Olá! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre a primeira das quatro fases do ciclo menstrual. Pra quem não tem a menor ideia do que eu tô falando, eu expliquei melhor sobre isso no último vídeo que eu fiz sobre esse assunto, que é o vídeo sobre o ciclo menstrual. E daí eu já introduzo um pouco sobre o que são as fases do ciclo menstrual, o que caracteriza cada uma delas e por que é importante entender essas fases. Então, se tu não assistiu esse vídeo do ciclo menstrual, talvez seja melhor dar uma pausa nesse vídeo aqui e assistir ele e depois voltar. Assim vocês vão conseguir entender melhor do que eu tô falando aqui. Agora a gente vai falar da fase folicular, que é a primeira fase do ciclo menstrual. Ela começa com a menstruação, dura cerca de uns 14 dias e termina quando ocorre a ovulação. Ela não tem um tempo fixo, porque ela depende do tempo que vai levar pra ovulação ocorrer e esse tempo pode variar de acordo com fatores que influenciam na ocorrência da ovulação. Como eu disse no outro vídeo, eu vou fazer um vídeo separado pra fase menstrual e pra fase ovulatória. Então, os primeiros dias da fase folicular que dizem respeito à menstruação, eu vou deixar de fora porque eu vou falar sobre eles no vídeo da fase menstrual, tá? Os dois principais hormônios que atuam nessa fase são o FSH, o hormônio folículo estimulante, que é produzido pela hipófise, e o estrogênio, que é um hormônio produzido no ovário. Nessa fase, depois da menstruação, o nosso endométrio tá fino e recomeçando a sua formação. Durante essa fase, o nosso cérebro, que é o nosso colo do útero, ele tá mais pra baixo e mais firme, podendo ser sentido com mais facilidade pela ponta dos dedos. Conforme o estrogênio começa a atuar no nosso corpo, o nosso cérebro começa a subir e ficar mais pra cima, mais macio e mais aberto. Depois da menstruação, algumas mulheres podem experienciar alguns dias de seca. Algumas mulheres já começam a ter fluido cervical imediatamente, depois que elas param de sangrar. No começo dessa fase, é normal que ele esteja mais branco, mais grudento e mais pegajoso. Mas conforme a gente vai se aproximando da ovulação, com a ação do estrogênio, o nosso fluido cervical vai ficando cada vez mais transparente, mais líquido e mais fino, parecendo muito uma clara de ovo. Durante a fase folicular, a nossa temperatura tende a se manter estável no nível mais baixo dela. Normalmente fica entre 36 e 36,39 graus, porque normalmente 36,4 já indica uma ovulação. Mas isso é um padrão arredondando a temperatura da maioria das pessoas, não quer dizer que o corpo de vocês vai ser assim. Nessa fase, a nossa sensação vaginal tende a ser inicialmente seca, depois ela vai ficando um pouco mais pegajosa, até que ela chega numa sensação bem mais lubrificada, conforme a gente se aproxima da ovulação. No começo da fase folicular, que diz respeito ao período da menstruação, a gente pode se sentir um pouco mais cansado e um pouco mais indisposto, porque o nosso corpo ainda está com níveis muito baixos de estrogênio e progesterona. Mas conforme esses hormônios começam a aumentar no nosso corpo, a nossa energia física começa a aumentar, a gente começa a se sentir mais disposto e mais inquieto, com vontade de fazer coisa. Essa fase, ela é a época da criatividade e do recomeço. É o momento ideal pra gente avançar em projetos, sejam eles pessoais ou projetos de trabalho. Também é um ótimo momento pra gente marcar brainstorm. Se a gente pode escolher alguma época do mês ou do nosso ciclo pra fazer um brainstorm, escolha uma fase folicular, porque nessa época o nosso cérebro está mais criativo e mais propenso a solucionar problemas. Emocionalmente, a gente tende a estar se sentindo renovado, mais introvertido e mais sociável. Então esse é o momento pra tu dizer sim pra todos aqueles convites que tu receber. Joga os teus convites e os teus compromissos pra rua pra essa fase do teu ciclo, porque é quando tu vai estar mais propenso a estar presente, a se engajar e participar em atividades sociais e ser uma pessoa sociável. Principalmente se tu é uma pessoa um pouco mais introvertida. É bom tu saber disso pra aproveitar essa fase, pra ir pra rua e se desafiar um pouco, porque provavelmente é quando isso vai ser mais fácil pra ti. Que é o meu caso. Eu não sou uma pessoa muito extrovertida e super sociável, então eu tento jogar as coisas pra essa época, porque eu sei que vai ser um pouco mais fácil pra mim de estar me engajando em atividades sociais. Esse também é um momento pra tentar coisas novas, tipo ir no show de uma banda diferente, fazer uma aula de dança nova que tu sempre quis fazer, porque nessa fase do ciclo a gente tá mais aberto pra nova experiência. Nessa fase também é quando a gente tem mais facilidade de estabelecer conexões neurais. Então se tu tá procurando criar novos hábitos, esse é o momento ideal pra começar, porque começando agora é quando eles têm mais chance de durar. Como eu já falei antes, essa é a fase do ciclo que a gente tá mais aberto a ter experiências novas e também é a fase do ciclo que a gente consegue lidar melhor com novos desafios. Então é o momento ideal pra tu testar aquelas aulas que tu sempre quis fazer, tipo uma aula de dança, uma aula de yoga, uma aula de pilates, e também pra tu se desafiar um pouco mais, tipo se tu levanta peso, começar a levantar um pouco mais, tentar correr um pouco mais, porque é quando o teu corpo vai reagir melhor a esses estímulos. Nessa fase, comidas mais frescas e mais leves tendem a nos deixar mais satisfeitos e nos deixar mais energizados. Também é importante prestar atenção na maneira como a gente cozinha as comidas. Prioriza cozinhar a vapor, dar uma leve refogadinha, ou comer cru mesmo. Comer cru sempre é uma ótima opção. E nessa fase, o nosso corpo não tá pedindo comidas quentinhas, como na fase menstrual. Bom, gente, isso era o que eu tinha pra falar com vocês sobre fase folicular. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele ajude vocês a esquematizar a vida de vocês e conciliar as coisas. Eu tô fazendo esses vídeos sobre cada uma das fases do ciclo menstrual, pra vocês entenderem como que elas funcionam, e a partir disso conseguirem entender melhor vocês mesmos, a vida de vocês, e num futuro conciliar a vida de vocês com essas fases. Porque em cada uma das fases, a gente tem habilidades e características que estão minimizadas, e a gente tem habilidades e características que estão potencializadas. Então, o ideal seria que a gente conseguisse deixar os compromissos que requerem habilidades que estão potencializadas nessa fase pra esses dias, e deixar os compromissos que requerem habilidades que estão minimizadas nessa fase pros outros dias. Óbvio que não é tão simples, e que às vezes a gente tem compromissos que não foi a gente que decidiu a data, ou que são maiores do que a gente. E tudo bem, nem sempre a gente vai conseguir, mas se a gente conseguir manter isso em mente, e ir tentando dentro do possível, eu tenho certeza que a nossa vida pode ficar muito melhor. É por isso, principalmente, que eu tô fazendo esse vídeo sobre as fases, porque eu espero do fundo do coração que vocês consigam tirar um proveito cada vez maior das habilidades potencializadas de vocês em cada uma das fases do ciclo. Bom, gente, isso é o que eu tinha pra falar sobre fase folicular. Eu espero que esse vídeo seja útil, eu espero que ele ajude vocês. Um beijo e até o próximo!